Os maiores natais, comecei um ano de Natal e o interior do Piauí já vai poder participar, que é o Natal do Safadão na cidade de Valença do Piauí. Dia 25, né? 25 de dezembro, na ABB, já tem um espaço lá muito bom, mas estamos fazendo uma parceria com a Turma do Banco do Brasil e estamos fazendo uma grande, duas modificações, uma grande reforma para atender o Natal do Safadão e vem com o Wesley Safadão, o Gabriel Diniz, que são hoje atrasos nacionais e a gente está tendo o prazer de poder ter, num Natal desse, uma das maiores atrações do Brasil hoje na atualidade. É verdade, meu caro Teixeira Cedense, fala um pouco, quem é você? Porque se nota um cara arrojado, você só traz a atração grande, a lua Santana e tudo mais. Agora o Wesley Safadão, quem é mesmo o Teixeira Cedense? Pois é, deixa eu me explicar, eu sou de Picos, Piauí, já estou no ramo há mais de 20 anos, já trouxe aqui os maiores eventos nacionais aqui, de Picos e de toda a microregião, graças a Deus eu tenho que tirar a credibilidade que o povo tem acreditado e eu tenho realizado os maiores eventos, como Vitor Léo, Bruni Marrom, Paula Fernandes, Jorge Mateus, Luan Santana, Safadão várias vezes e outras... Só coisa top, né, torcedor? Mas eu não me lembro aqui no momento. Só coisa top. Tô dizendo só, só gente que tá no auge, só coisa top. É, exatamente, e pra você ter uma ideia, dia 25 de dezembro nós estamos com o Safadão em Valença, dia 25, e no dia 23 aqui em Picos, aqui em Picos, dia 23 no sábado, a gente tá com a maior dupla certa no momento, que é o Henrique Juliano. Sim. Uma coisa boa também. Que vai ser no estádio municipal aqui de Picos, esse também é um evento que promete muito. O nosso final de ano, o nosso final de ano, a gente tá presenteando e trazendo o que é de melhor, porque o povo de Picos e de todas as regiões aqui tem acreditado e apostado no nosso trabalho, e essa é a nossa meta e é mais do que a nossa obrigação, é tentar fazer o melhor, dar o melhor da gente e trabalhar as grandes atrações também. O Teixeira... Como as médias, todos os tipos de bandas e atrações nacionais, a gente trabalha. Bom, pra você que está ligando o rádio nesse instante, no painel popular, a gente está conversando com o Teixeira Cedes, é promoter de eventos ali na cidade de Picos, tá anunciando aqui o Natal do Safadão em Valença. Teixeira, pra esse evento os ingressos já estão à venda, já começou, como é que tá essa questão de preço? Conta pra gente. Boa, boa pergunta, Zé Neto. Quer dizer, os ingressos já estão à venda, a gente lançou um ponto de venda ali na rastro calçado, é o lado da rodoviária ali em Valença, pra quem conhece, bem perto da rodoviária, que fica rastro calçado ao lado da farmácia Sousa ali. Esse é o nosso posto de venda, mas a partir da próxima semana, a gente vai lançar mais dois postos de venda lá, pra atender melhor a todos, né, que vão ao evento. E vou lhe dizer aqui pra você, graças a Deus, hoje o evento de Valença tá consagrado, e a gente já tá com, além da expectativa, hoje já tem muitos e muitos ingressos vendidos, entendeu? Eu, no momento, eu tenho que prezar o número certo, mas... Tá superando a expectativa, né, Teixeira? Dentro da expectativa, entendeu? Dentro da expectativa. E é isso que eu quero lhe dizer, quero lhe agradecer aí a sua força, a força da Rádio Eldorado, ao nosso parceiro Cícero aí, que é um cara de visão, eu só estou até falando com ele, ele me passando as informações, que eu conheço, eu descubro as pessoas, eu conheço assim, a pessoa que tem visão, que enxerga lá na frente, é parceiro, gosta de parceria. A minha palavra aqui, Isabel, é parceria, eu gosto de trabalhar em conjunto, porque eu e você só não funciona, entendeu? Eu gosto de trabalhar com os parceiros. E graças a Deus a esquerda tem crescido muito aqui na região, e estamos abrindo, a gente fez também agora o Balança Floriano, dia 18 de outubro passado, na cidade de Floriano, que foi um dos maiores, foi o maior evento que Floriano já viu, entendeu? Que foi 18 de outubro, a festa do Fériado aqui do Piauí. E é isso, a gente tem uma parceria boa aí com o Wesley Safadão, que graças a Deus aqui nessa região a gente trabalha ele. E vamos, não, vamos fazer diferente o Balança. Ô meu caro terceiro, uma pergunta que eu vou fazer, uma pergunta que eu vou fazer, e sem sombra de dúvida, ela poderia ser sugerida por muitos, aqui de Lesbão, jovens especialmente, seria possível, ou é utópico, dizer que o Wesley Safadão poderia vir a Lesbão Meloso através de Teixeira Sedeza? Mas desde ontem, desde ontem, quando eu vi, assim, quando eu, até quase, quando eu vi essa conversa, eu comecei a pensar, entendeu? Sim. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar pra isso, pode ter certeza que a partir do momento aqui que eu tô conversando com vocês, eu já começo a pensar nessa possibilidade. E nada é impossível, pode ter certeza que a gente tem uma parceria muito boa com a Luan Promoções, que é a empresa do Safadão, tem amizade particular com o próprio cantor, com o Renan, que é o empresário, e aí a gente vai trabalhar em cima disso aí, e pode ter certeza que eu vou batalhar pra gente fazer essa cidade aí, que é uma cidade muito boa, entendeu? Afinal, hoje o Wesley Safadão é um sonho de consumo aí pra muita cidade, né? Pra muitos jovens, pra os abandos de eventos. É, hoje, pra você ter uma ideia, é como você acabou de falar, é um sonho de consumo. Pô, rapaz, você vê hoje no show, esse jovem chora, pula, grita, é uma emoção que não é inexplicável. Todo show da primeira e última música, é contagiante, é uma coisa, assim, diferente. Eu, assim, sou até suspeito de falar, porque eu ouço demais, eu repito, hoje, mesmo que eu tava ouvindo aqui, a gravação lá de historiano, é uma emoção atrás da outra, e você vê a galera curtindo e dizendo é que o show passa rápido, porque é tão emocionante que quando você pensa que tá começando, tá terminando, porque não vê o tempo pra empatar. E aí, como eu tava, acabo de te falar, foi uma batalha pra conseguir essa data, pra valer essa data, é no dia 25, é o Natal mesmo. Natal concorrida, né, Teixeira? É uma data, é uma data show, né, não é, Zaneta? É uma data que acho que ficou, ficou boa demais a data. Tá bom, meu caro Teixeira Cedês, foi uma satisfação falar contigo, eu espero que a gente firme essa parceria contigo aqui da FM Eldorado a partir de hoje. Eu vou sair pro período aí de férias, já nessa quarta-feira, mas eu retorno no mês de dezembro, não vou precisar o dia. Mas quando eu retornar no mês de dezembro, a gente vai colocar, vai dar sequência a essa conversa, viu? Tá bom, irmão, valeu, Teixeira. Eu sei, abraço, obrigado, brigadade aí, Eldorado, que Deus abençoe a todos vocês aí, essa equipe maravilhosa aí, viu? Ok, irmão, ok. Teixeira Cedês, homem forte, viu? Um dos maiores aí pro bota de eventos aqui na região, falando ao vivo pro painel popular, pra FM Eldorado, uma parceria, e anunciando aí em Valência, né? No dia 25 de dezembro, Natal do Safadão. É isso, 10h27. A ideia do popular prestando serviço, dando informações. Supervisionado por Jackson, outro do Bandoê. Tá mandando um abraço por trás, pro cara aqui. E mandando um alô especial aí pra dona Cotilde do Cirilo. Dona Cotilde, um abraço, e obrigado pelo carinho da audiência. O nome do Jackson Dias. Lá sabe as manchetes de hoje nos principais jornais. O noticiário local começa daqui a pouquinho. Os jornais destacam hoje. Painel popular. E agora, as manchetes de carta coletadas nos principais jornais do país. Especialmente para o painel popular. Outros jornais destacaram o fôlei de São Paulo. Violência faz 7. Em cada 10 desejados...